Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Esse é o vídeo número 5 da série 50 vídeos da Enrio e eu quero dizer para você o seguinte, hoje a gente vai dar a nossa avaliação da ferramenta GE CH1846LI. O que que eu vi nessa ferramenta que eu posso falar para vocês de bom, tá? O que que eu posso falar de bom? Bom pessoal, essa ferramenta me surpreendeu só por uma questão, ela praticamente não gasta bateria. Essa afirmação que eu estou falando é verdadeira, você faz um trabalho monstruoso com ela e ela gasta um pontinho na bateria. Como é que funciona? Isso aqui é um podador de cerca-vivo, você segurou aqui, apertou aqui, ela liga. Segurou aqui, apertou aqui, ela liga. Ela corta qualquer coisa de grama, é o que você imaginar essa ferramenta corta. Eu cortei grama pesada com ela para fazer um teste, ela passou. Então assim, é uma ferramenta que tem a minha avaliação por uma série de coisas, tá? Ergonomicamente falando, sem palavras. Otimização do trabalho, nem se fala. Vai cortar uma cerca lá em cima, tá? Então você... Muito fácil de trabalhar. É uma ferramenta simples, simples e objetiva. Leve, levinha, levinha, levinha. Qualquer criança consegue trabalhar com uma ferramenta dessa, tá? Então, por essas e outro motivo, esse podador de cerca-vivo aqui tem a minha aprovação. E quando eu falo que tem a minha aprovação, é porque eu realmente testei a ferramenta. Então esse podador de cerca-vivo, eu fiquei apaixonado. Tanto é que eu dei um desse aqui para o meu tio e comprei um, porque eu não ia aguentar ficar sem um. Até porque a gente tem aí, né? A gente tem propriedade onde tem lá plantação, grama, para a gente poder podar, né? Ou no sítio do meu irmão e assim sucessivamente. Então, por essas e outras, essa ferramenta aqui, que é um podador de cerca-viva da Ergon, tem a minha aprovação. Tá, pessoal? Gostei muito dela. Então eu espero que vocês também, quando obterem, vão poder gostar. Excepcional, uma ferramenta excelente, tá? E se eu estou indicando é porque é boa. Eu não teria coragem de indicar uma ferramenta ruim para vocês. A Enriu está de parabéns, mais uma vez, por fazer ferramentas tão simples, tão eficaz, tão potente e com tanta capacidade numa pequena ferramenta só. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho para a gente fazer. Não esquece de assistir o primeiro vídeo para você entender como vai funcionar o sorteio. Martelete. Inspirador de pó. Condador de grama. Mais um martelete. Regadores. Vem aqui. Lixadeira. Aspirador. Condador de cerca-viva, né? É esse aqui, ó. Roderna. Chave de impacto. Martelete. Mais um esprezador de pó. Esmerilhadeira. Carrinho de porta-grama. Carrinho de porta-grama. Parafusadeira. Motosserra. Lixadeira para polimento. Serra. Circular bateria. Soprador. A famosa varrito. Vocês já viram ela no canal. Chico-chico. E mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui. E a outra... A outra lixadeira. E aí A outra lixadeira. E aí Legenda Adriana Zanotto